Balanjo, diferente, seu nome, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar, né? Tá liberando aqui as aulas. Vai começar, Pri? Já começou, tá ali. Vai? Hoje eu decidi fazer uma aula bem legal, acho que vocês vão gostar. É uma aula mais voltada pra todo mundo, tá? Mesmo pra quem tá começando, pra quem já é modelo avançado. Eu quero mostrar que com poucas ferramentas vocês conseguem fazer muitos, muitos desenhos. Uma coleção inteira com dois elementos, três elementos. Boa noite, Divino Júnior. Boa noite. Billy, tudo bom? Ó, ok, já tô aqui, hein? Aguardando vocês. Hoje tá friozinho aqui em São Paulo. Tô vendo que tem gente nova por aqui. É claro que eu sempre falo, né? Que tem pessoas que ficam no back, que não se manifestam aqui no chat. Não tem problema. Só peço que vocês se inscrevam, né? Se inscrevam no canal e deixem aí o gostei na aula. Se não gostar também, põe a mãozinha lá pra baixo. Mas eu acho que vai ter mais mãozinha pra cima mesmo. Helena, boa noite. Rafael. Olha, legal. Boa noite pra vocês todos por aqui. Deixa seu like, a Priscila falou, tá? Compartilha e se inscrevam no canal. Eu observei que algumas pessoas assistem e não estão inscritos, tá? Se inscrevam porque me ajuda a divulgar o meu canal. E é só isso que eu peço de vocês. Compartilhar, deixar um like e se inscrever. Nuno, Nuno Souza. O som tá legal aí, Pri? Tá conseguindo ver? Tá. Tá. Então, hoje eu preparei uma aula. Ah, eu queria só... Às vezes eu esqueço de me apresentar, mas eu sei que a maioria das pessoas que estão por aqui devem me conhecer. Mas pra quem não me conhece, né? Eu gosto às vezes... Não é toda aula que eu falo, mas hoje eu tô vendo que tem pessoas novas por aqui pra falar que eu tenho mais de 25 anos de joalheria e desde 98 trabalhando em rinoceros, trabalhando com 3D desde 98. Eu trabalhei com diversas empresas aqui no Brasil. Tenho mais de 250 coleções fabricadas de diversas empresas brasileiras. Ah, o Divino falou que dava pra transformar a Mesh em NURBS. Ah, sim. Dá sim, tá? Boa noite, Tiago. Dá. Dá pra transformar. Depende, tá? O Divino tá me perguntando. Essa malha veio de outro programa? É do programa do rinoceros? Até o STL você pode converter, mas o problema do STL é que ele é muito fechado, né? Ele é muito... É muita trama. Então, dependendo... Dá. Dá pra fazer. Mas não sei o quanto você vai conseguir mexer, tá? Agora, se for o Mesh mesmo do 3D Studio, aquelas quadradinhas, né? Fica legal, tá? Fica bom. Boa noite, Tiago. Boa noite. Bom, tava contando pra vocês aqui um pouquinho da minha história, né? Jones, que eu venho do desenho manual, da joalheria, da bancada. Não fiz muita bancada, não. Quando eu fui fazer bancada, eu já fabricava lá em Minas, né? Que eu fabriquei durante 10 anos, bijuterias e folheados. E quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a prestar serviço e me aprimorei e fui trabalhar com 3D. E acabei me voltando muito esse trabalho pra indústria, né? De joias, bijuterias e folheados. Mas no início até foi mais bijuterias. Depois o pessoal do ouro foi me conhecendo. Eu fui divulgando. E com isso, né? Tive a oportunidade de conhecer todos os setores e indústrias do Brasil inteiro, né? Eu viajei em Brasil. Fui... Fui palestras no Senai, em faculdades. Fiz curso até fora do Brasil, né? Dei um curso em Madrid de joias. Foi bem legal esse curso. E tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas no Brasil inteiro. Pessoas até fora do Brasil. E me levou... Meu trabalho que me levou a isso, né? Então eu falo sempre. Quando eu... Quando você faz com paixão, né? Faz com paixão o seu trabalho. Faz o que você gosta, bem feito. O resultado vem, gente. Tenha isso em mente, tá? Não pode parar de estudar, não pode parar de se aperfeiçoar e acompanhar a evolução não só do software, como das máquinas e de tudo que está vindo no mercado. A tendência é ficar mais fácil, né? E mais acessível. Rafael está perguntando conhecimento em Gold, mas não tanto em Nosselos. Ah, curso avançado? Rafael, até vou... Hoje eu vou falar aqui dos dois cursos, né? Que eu lancei. Os dois, o básico e o avançado. Tá? Deixa eu até virar aqui que... Não está aparecendo aqui. Pronto. Agora cortou minha testa. Você tem que fazer um teste, tá? Porque se você só usa muito as ferramentas automáticas do Gold e não sabe construir no Nosselos, pode ser que você tenha dificuldade. Por exemplo, eu vou dar o curso avançado, né? Vai ter gravação? Vai, mas não vai ser a prioridade, tá? Estou mais priorizando mesmo é construir. Como fazer coisas diferentes com o Nosselos. Você tem que fazer o teste. Se você quiser, tiver interesse, sem compromisso, depois que você for aprovado no teste, que você pode fazer a sua inscrição. Entre em contato aí com a Priscila pelo WhatsApp. Eu projetei um pequeno teste para pessoas que não estudaram comigo ou também que estudaram, né? Para ver o quanto eles já sabem. Para conseguir acompanhar. Acompanhar a turma, tá? Para você não ficar para trás, né? E aproveitar bastante o curso. Está na descrição do vídeo. Está na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou falar das aulas, os horários, tudo. E é isso, né? Eu creio que se você conhece bem o Gold, conhece bem o Rino, né? Porque está dentro, né? O Gold está dentro do Rino Seps. Marcelo Soares, boa noite. Já tem algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos aulas anteriores, tá? Podem se manifestar, perguntar, interagir. Isso é ótimo. Porque eu fico sabendo também se vocês estão aprendendo, né? Eu vi no Instagram que algumas pessoas fizeram a joia da aula passada. O pingente, né? Vamos falar assim. E eu vi lá que me marcaram, né? No arroba Rosete, Eliane. Eu fiquei muito feliz, tá? Então sempre me marquem, né? Compartilhem o que vocês aprenderam aqui comigo. Eu fico muito feliz em ver o que vocês estão aprendendo. E isso me ajuda também a divulgação, tá? Hoje não vai ser uma aula de avançado, não, tá? Mas vai ser uma aula de criatividade. Eu quero, inclusive, começar a fazer algumas aulas aqui de criação mesmo. De criatividade. Como você usar um único elemento, que é a pérola, pra fazer uma coleção. Eu sentei agora à tarde, fiz 20 modelos, né? Com as ideias e com ferramentas relativamente simples. Eu quero quebrar um pouco, né? Essa ideia que as pessoas têm que dizer. Ah, é muito difícil. Não é pra mim. Eu não consigo. Tem que começar aos pouquinhos mesmo, né? Com o básico, o beabá mesmo. Ah, né? Começar. Ah, então eu vou pegar uma pérola e vou ver o que eu consigo fazer com ela. Eu vou pegar esse aro, vou pegar o extrusão. Que é uma ferramenta básica que eu ensino na minha primeira aula. Como que eu vou usar o extrusão. Mas usar de uma forma diferente. Não só pegar lá e fazer chapinha recortada, tá? Então é isso que eu bato muito. Usar de forma também criativa as ferramentas. E não tem que ter medo do computador. Ele não faz nada sozinho. O programa não faz nada sozinho. O máximo que vai acontecer é dar errado. E aí você começa de novo, tá? Não vai estragar, não vai desligar. Não tem nada disso, né? Não tem que ter medo de experimentar. Se você ficar com medo de experimentar, fica no mesmo lugar sempre. Tem que ter a ousadia mesmo, tá? Vamos lá. Eu sempre gosto de aguardar uns 10 minutinhos. Pro pessoal conseguir assistir, né? Toda a aula. Mas no meio da aula, mais ou menos, eu vou dar uma paradinha. E vou falar aqui dos cursos. Do Joy 3D Perfeita 1.0. Que é básico e intermediário. E o Joy Perfeita 2.0. Que a gente tá chamando de avançado, né? Mas assim, sempre tem muitas coisas pra aprender, né? Eu posso fazer uns 10 cursos de avançado aqui que ainda vai ter, né? Coisas pra compartilhar e aprender, tá? Eu quero também, né? Realmente compartilhar um pouco dessa questão da criação. Porque eu, como falei agora no início, eu fiz muitas coleções. Dentro dos briefings, né? Dos briefings que os clientes me passavam. Então, foi voltado pra indústria, né? Eu não fiz coleções, joias individuais. Algumas vezes, mas pouco, não muito. Porque eu não fabrico, né? Não faço, não fabrico. Eu só faço projetos. E prototipagem, né? Então, eu entrego pro cliente até a borracha no máximo. E normalmente a indústria tem todo o processo interno, né? E muitas vezes, então, eu só faço o mesmo desenho. A criação. E eles imprimem na indústria. E eu tive a oportunidade, assim, de aprender a ler, né? A mente dos clientes, né? Entender um pouco o que eles querem. Eu falo assim, a minha margem de acerto é muito boa. Tanto que os clientes voltam muito, né? Continuam fazendo comigo. Porque sabem que eu acerto e entendo eles. Então, isso também tem toda uma técnica, né? Pra você entender o que o cliente quer. E não ficar perdendo tempo. Nem o seu e nem o dele, né? Eu quero falar um pouquinho dessa parte de criatividade aqui com vocês. E mostrar como é possível criar aqui no computador. Vamos lá. Já vou transição aqui. E programa. Já foi, Primo? Já, né? Ah, tem um delayzinho, né? Ah, tem um delay, tá, gente? Tá inscrito, sem bater. Já da internet, não. Porque eles... Sim. É do próprio programa, né? Que a internet agora tá top, né? Não, ele tenta justamente pra não ter erro, né? É... Respondendo, Rafael, rapidinho aqui. Quem que me perguntou... Ah, tá. O Divino. Ó, Divino, te respondendo, né? Aqui é um... Está respondendo uma pergunta. Vou converter em malha, tá? Vou converter aqui em... Feche-se. Ó, tá vendo? Aqui já até aparece superfície. Até foi alto, né? Vou converter um pouquinho mais baixo agora pra você verificar a diferença, tá? Ó. Tá vendo que a malha... A malha do riné é quadradinha, tá? Como de outros programas. Eu sei que tem outros programas também que trabalham assim, né? Com essa linha, você mexe, tá? E você mexe, ó. Aqui é o NURPS. Este é o NURPS. Onde que eu converto? Da mesma forma que você converteu pra malha, você converte aqui, né? Ó, malhas eu coloquei aqui, mas tem uma aba só de meshes aqui, tá? Deixa eu só lembrar onde é o quê? Que é o ícone, que eu acabo usando muito na digitação. Pera aí, deixa eu só achar pra você. Ó, meshe. Isso. Ó, aqui. Esse ícone, tá bom? Isso, ó. Tá vendo? Mesh from Surface, né? Então, aqui é essa que eu usei o atalho, tá vendo? Aqui, tá? Aqui tá este ícone. Como converter uma... NURPS em maia, tá? Aqui, né? Clica, ok. Aí você converte. Mesma ferramenta, tá? No botão direito, você tem ao contrário. Converter objetos NURPS. Botão direito. Clica. Enter. E aí tem algumas opções. Às vezes ele fala assim, nossa, tá... Ó, tá vendo? Póli e superfície. Deu pra observar? Aqui até ficou um pouquinho facetado, né? Ficou quadradinho, né? Póli e superfície deixa o objeto um pouco mais quadriculado mesmo. Então, aqui, tá? Ó. Converter em NURPS. Ó, tá vendo que ele falou que vai ficar pesado, tá? Nem vou converter essa aqui não, pra não bloquear aqui pra mim. Se você trouxer da internet algum arquivo que você comprou ou visualizou lá, tá? Também dá. O STL também você pode converter aqui, mas não fica muito bom. Esse fica legal, ó. Porque eu posso continuar mudando, mexendo, né? Ah, não pode ligar os pontos. Esse agora é póli e superfície. Eu ia ligar os pontos, mas não pode. Mas aí, continua... Você vai poder usar todas as ferramentas, né? Do programa. Deixa eu só... Aonde que ela foi parar? Me perdi aqui um pouco. Ah, aqui. Pera aí. Então, este... Aparece, tá vendo? Deixa eu pôr junto. Cadê? Tá separado. Aí, pronto. Aqui. Não foi? Quero ver se tem uma dentro da outra. Pra mostrar aqui, assim, ó. Superfície e malha. Tá vendo? Superfície é o NURPS, tá? E aqui, a malha. E ao contrário, na mesma ferramenta. Ok? Respondido. E depois, no... No sub-D, tá? Na aba sub-D, tem esse quad remesh. Que você pode modificar a malha que você criou. Ou antes, ou depois. Ou trazer a malha e mudar por aqui. E depois, converter em NURPS. Mas tem várias ferramentas do Rino que aceita a malha, tá? Projetar, escalar. Ah, tem um monte aqui que você pode usar. Vamos lá. Tá respondida a pergunta? Depois dá um okzinho aí, tá? Se você entendeu. Então, a proposta hoje foi esta. Eu tenho uma pérola, tá? E eu vou criar uma coleção aqui ao vivo, né? Com vocês. Agora. Com ferramentas bem simples, tá? Ah... Isso. Ai, tá falando que mais um arquivo... Ah, sim. Um arquivo comprado. Isso. Se você tiver o set, trabalha aqui no quad remesh também. Que é bem interessante, tá? Tem que tomar cuidado pra não ficar muito pesado. Mas já ajuda, né? Sólido. Vamos lá. Vou fazer uma esfera, tá? Pra fazer a pérola. Eu já deixei uma piadinha aqui. Com o material que o Tiago nos mandou, né? Tiago Aleixo. Tudo bom? Já deixei aqui com a pérola, tá? Renderizado, ó. Metinho. A pérola vocês podem fazer de qualquer tamanho. Eu distraí, não vi o tamanho que eu coloquei. Vou colocar dez, tá? Uma pérola. Então, assim. Você que tá começando hoje a mexer no rindo. Ou que já mexe há bastante tempo. E às vezes não conhece todas as ferramentas. Presta atenção nessa aula. Que você vai sair daqui com mil ideias, tá? Não é pra usar nada complicado. Vamos usar ferramentas simples. Fiz uma pérola de dez milímetros. Vou usar agora este aqui, ó. Hélix, tá? Zero, enter. Vou deixar mais ou menos doze. Que eu medi, né? Um pouquinho maior que a pérola. Lembrando que o hélix, você pode mudar o número de voltas, tá? Ou a distância. Mas nesse caso, eu tô turns. Vou falar assim, quero um. Não quero uma volta completa, não. Ó, duas voltas completas. Eu quero uma volta de um ponto dois. Aí, depois você vem pra cá e escreve o diâmetro ou o raio da circunferência. E aqui tá o desenho. Vou abaixar, tá? Gente, ferramenta que eu bato aqui, né? Com vocês, bastante. Ferramentas simples. Vou dar um rotatezinho, ó. Porque eu quero que fique pra cima. Não ficou ainda. Aqui. Vou alinhar. Align. Transformação. Alinhar no centro, tá? Vou deixar alinhadinho aqui, ó. Align. Então, eu coloquei a pérola. Tá aqui, né? Não pode pegar muito lá no dedo. Mais alta, mais baixa. Você pode escolher. Isso mesmo, quem é? Eu escrevi. Ah, a publicidade que escreveu. Pode diminuir isso mesmo. Achei que era alguém que tinha falado. Isso. Opa. Ah, sim. Quando você tá começando, fazendo, né? Ou não, tá? Tem que ter muita agilidade e fluência que eu falo nas ferramentas de transformação. Porque com essas ferramentas, vocês conseguem pegar uma simples elipse, um simples hélix e fazer um desenho legal, tá? Então, prestem muita atenção. Treinem bastante. Eu falo, enquanto você não entender como funciona cada ferramenta, não para de treinar. Ah, como será que funciona o rotation? Aí você vai lá. Ah, faz o zero, tal. E eu posso escolher o eixo, né? Eu quero o eixo de rotação. Fiquem atentos a isso, tá? É muito importante que treine essas habilidades. Solid Tools. Ó, agora eu vou fazer uma extrusão. Olha que legal. Com o próprio Gumball, você que tem essa bolinha aqui, tá vendo? Que fica preta. Você pode fazer uma extrusão. Vou fazer uma extrusão de dois milímetros. Ah, posso escrever? Pode também. Clica, dá um cliquezinho. Fala assim, eu quero dois. Viu que legal? Extrusão, tá? Só que ficou pequeno. Vou fazer um pouquinho mais. Dois ponto cinco. Sim, você pode... Ah, faltou uma coisinha aqui. Você pode extrudar uma curva. Ela vai ser uma superfície, uma curva aberta. Ah, mas eu fiz aqui e eu achei que ficou um pouco passando. Eu não quero. Vou usar esta, ó. Delete Subdecor. Vou aproveitar e vou mostrar mais algumas ferramentinhas novas, tá? Clica aqui e vai até onde você quer deletar. Não precisa de split, não precisa de trim, não precisa construir objeto, tá? Aí vou clicar agora. Agora sim, dois e meio. Ah, mas eu não quero pipe. Eu também não quero fazer perfil, porque eu ainda não sei, tá? Tá vendo? Extrudei simplesmente a wax, tá? Solid Surface Tools. Vou fazer o Offset Superfície. Offset Superfície, tá? Flip. Sim, quero sólido e quero dois, tá bom? E aí eu já botei um anel, né, pronto pra prototipar, quase. Vou fazer a tampinha aqui, tá? Da, 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 ó, do anel. Aí eu vou fazer uma caixinha, né, pra minha, uma cupilha, né, que a gente fala. Uma cupilha pra minha pérola. Lógico que ela não pode encostar aqui, tá? Deixa eu só ver aqui uma. Vou copiar aqui pro lado. Mas se você quiser também, é, fazer mais ovalado, ó, já fiz aqui, tá? Você pode vir aqui e fazer um Scale 3, ó, um D, tá? Pegando aqui embaixo e dando uma esticadinha. Tem que prestar atenção. Neste caso, eu faço uma manha assim que eu acho que fica legal. E quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou fazer uma curva. Número do anel, 18, né? Ok. Deixa eu só fazer que eu não tinha mostrado esta opção. 18, vou deixar aqui nessa lei. Ok. Aí eu pego este aqui, ó, que tá extrudado. E vou fazer um Scale 1D. Pra cá. Pra ficar um pouquinho mais alto, tá? Então, fiz um D, né? Já sai lá a espessura. Aí toma cuidado, né? Pra não entortar. E você pode vir aqui, escalar, dar uma ajeitadinha. E faz o Offset, tá? Ah! Aí você pode... Vou aumentar um pouquinho assim. Era aqui que eu... Opa, mexe só no... Tem que mexer na curva sempre, tá, gente? Por causa do Record History. Assim. Porque eu tinha esquecido o que eu ia fazer. Ok. Aí eu faço aqui Offset de novo. Offset Superfície. Tá? Só que agora eu vou fazer para dentro, né? Não sei se vocês viram que eu coloquei pra dentro. Eu vou fazer aqui 5. Isto. Ok? Agora eu venho aqui, ó. Olha a manha. Tudo com Offset, com extrusão, tá? Porque se eu quiser deixar mais alto, vou olhando a diferença, clico aqui e nesse. E aí meu anel, ó, ficou mais alto, né? Sem grandes ferramentas, sem coisas difíceis, tá? Deixa eu só pôr aqui no centro. Entenderam? Esse eu deixei baixinho e esse eu deixei mais alto. Como? Deixei maior, extrudei pra dentro mais material, né? Pra eu não precisar ficar desenhando o lado de dentro. E tá aí, tá pronto o seu anel. Vou fazer uma copilhazinha. Deixa eu só colocar no trilheiro. Pronto. Ixi, ficou dourada. Isso. Eu pedi pra você mostrar o render depois aí de pé. Ah, quem pediu? Um... É verde. Hã? Pediram aí no chão. Ah, tá. Um render renderizando mesmo? Tá. Esses aqui dão, porque são bem levinhos, né? Essas joias são bem leves, tá? Fica tranquilo. Vou mostrar daqui a pouquinho. Offset. Ah, superfície. Aí faço o offset pra fora, né? Porque eu fiz a medida da pérola pra dentro, tá? Ponto seis. E aqui tá, né? E aqui tá, né? A copilha, tá? Que pode ser, gente, qualquer tamanho que você queira em relação à sua pérola, né? O maior ou menor ou, né? Aí você decide depois o tamanho que fica ideal pro seu desenho. Vou copiar, tá? Vou copiar daqui pra cá. Sempre vocês podem copiar orientado. Então, eu falo assim, eu tenho como referência a minha pérola. Eu vou copiar deste pra este, tá? Olha como fica perfeito. Isto é domínio das ferramentas de transformação. Importantíssimo. Quem quiser fazer o curso avançado, tem que ser um super, tem um super domínio das ferramentas de transformação, porque a gente usa o tempo todo, né? Fillet. Vou fazer um fillet agora. Um, vou fazer ponto oito, tá? Vou escolher aqui face. E a face, esse e esse. E aí, olha a rapidez que você pode fazer um desenho se você souber usar bem o programa e aproveitar bem, né? Todo o conhecimento que eu acabo passando nas minhas aulas e tudo que eu faço. Vou fazer um fillet, ó. Aqui por dentro também. Face. Fiz ponto cinco agora, tá? Gente, tá pronto, hein? Tá com medida pra prototipar. Eu não faço desenho sem medida, não, tá? Prontinho pra prototipar. Olha quantos cliques. Ah, esse material foi mapeado, né? A pérola. Vou mostrar aqui pra você. Foi criado, tá? Foi criado aqui pelo nosso colega que tá aqui, pelo Thiago Aleixo. Foi criado esse material que chama pérola, né? Aí você cria. Ó, foi criado aqui com essas configurações e tem um mapeamento, tá? Você tem que pôr um environment. Procurar na internet e colocar um materialzinho. Tem que colocar, mapear com um material pra que tenha esta cara, tá? Senão você não consegue. Peraí que eu me perdi aqui, cadê? Ó. Ah, tá pra cá, pra cima. Sempre tem esta opção. Environment. E aqui você pode colocar as cores que você quiser. Não, desconectou. Desconectou aqui a mensagem. Reconexão. Ai. Gente. Ah, é porque atualizou hoje o OBS aí. Ah. Ele tá tendo esse aviso aí. Não, que deu uma caída. Não, não caiu não. Deu uma caída aqui, viu gente? Mas acho que já voltou. É porque atualizou. Agora ele tá avisando. Ó. Olha que legal, né? Muito fácil, tá? Eu vou salvar. Aí mais no final da aula eu faço o render aqui. Foi me foi solicitado, tá? Vou salvando aqui. É... Vou salvar por cima. Eu já tinha deixado separado. Então a ideia é. Não precisa de muitas ferramentas pra fazer desenhos ou fazer uma coleção, tá? Vamos lá no próximo. Eu vou guardar a pérolazinha, que já tá pronta, né? Pra não precisar ficar desenhando. E a copilha, tá? Próximo desenho. Eu fiz uma listinha aqui pra mim. Isto. É... Quero fazer uma joia. Vou subir aqui. Já deixei pronto, tá? Com a copilha. Vou fazer sempre. Começo pelo aro, claro. 18. Tô pondo um número inteiro, né? Pra ser mais fácil, tá? E vou fazer um retângulo em volta deste... De 20 por 20. Que é um quadrado, na verdade, né? Vou subir um pouquinho. Peraí. Vou subir dois. Foi pouco. Vou aumentar um pouquinho, tá? 21, mais ou menos. Ó, vou fazer de novo. Retângulo que sai do centro. Aí, eu vou deixar 21. Enter. Enter, né? Porque se é da mesma medida, você pode... Só... Enter, enter. Agora, vou... Mas quero fazer um super arredondamento aqui. Então, eu tenho... Daqui até aqui, eu tenho 21. Então, se eu quiser um arredondamento perfeito, eu tenho que ter 10.5. Fillet, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no rádios e vou deixar 10.4. E clico aqui. E aí, eu não preciso ter o trabalho de ficar desenhando a parte de baixo. Viu que legal? Então, você tem que estar pensando como que você vai usar a ferramenta, né? Sempre ter em mente isso, tá? Vou pôr essa aqui, mas não vai precisar. Vou copiar agora aqui pro lado. Um, dois, três. Acho que eu fiz quatro modelinhos fixos, com a mesma ferramenta. Extrusão, tá? Extrude. Primeiro desenho. Eu vejo muito esse tipo de desenho, né? Que é o... Um anel de pérola, tá? Aqui. Vou clicar e... Tá ambos os lados agora, tá, gente? Sólido. Sim. Ambos os lados, sim. Surface ou subdele. Surface, tá? Que agora tem essa opção. Delete. Não esquece de dar uma olhada aí. Nas perguntas? Eles estão perguntando. Ou não perguntou. Não se deve usar um fio torcido na copilha para prender a pele? Ah, sim. Com certeza. Vou fazer o fio. E aí, tinha perguntando. Eles tinham perguntado se... Como é que faria pra deixar... Cavado. Cavado antes? Aquele anel que eu fiz? Isso. Naquele outro anel. Ah. Dá uma olhada. Desculpa. Priscila tem que me chamar. E pra deixar ele cavado, parabéns. Ok. Aham. Trabalho com o Solid. Existe muito por esse software. É... É... Assim... Não. O can é... Valangum. O can é um plugin, tá? Que é o Rino-can. É... Já volto aqui pra mostrar quando vai fazer cavado, tá? Isso. Então, aqueles anéis, né? Tem vários anéis que eu vejo, assim, da pérola. Que é travado com a própria pérola. Aqui, por exemplo, teria que ter uma... Uma cupilhazinha. Nem que fosse pequena, viu? Eu... Normalmente tem, assim, bem pequenininha, né? Quase invisível. Quase do tamanho do objeto, tá? Mas tem que ter, senão... A pérola cai, tá? Então, aqui embaixo, ó... Você teria uma cupilha. E vou fazer a boleana, a diferença. Não é bem isso aqui, não. Não ficou legal, tá? Tem que ter o pininho. Porque a pérola, gente, ela é colada, né? Vou deixar bem embaixo pra ter bastante contato, tá? Ó. Boleana a diferença. Boleana a diferença. Deste. Mas eu vou precisar da pérola. Então, não quero que deleta a pérola, tá? Aí vem, ó. Tá lá. Tá vendo? Cortei, ó. Tá cortado. E aí você faz os fillets, né? Você tá me incomodando isso aqui, esse negócio aí. Não sei se essa cor tá legal. Sempre, sempre que você quiser, você pode fazer os fillets. Ah, eu gostei desse desenho, mas eu quero dar uma arredondada aqui. Vou fazer... Vou fazer... Sim. Só nesta aqui, não. Nesta aqui, tá? Viu como eu posso pegar um desenho que já tá pronto e mudar? Sem precisar desenhar de novo, né? Um retângulo, tá? Tem mais. Posso pôr dez aqui, se eu quiser bem redondo. Ah, não deu. Foi muito. Tem que ter a distância, tá? Oito. Não tem a distância. Esse esquadro é pra mostrar se dá pra fazer ou não. Tá vendo? Ah, tá. Não tá dando porque já tá cortado aqui, gente. Não daria, tá? Por isso que não deu. Eu fico fazendo conversando e fazendo desenho, eu esqueço que eu já fiz. É ponto seis. Você pode vir aqui e quebrar. Eu não tô seis milímetros. Sempre coloca a medida antes porque facilita. Ainda não deu, tá? Porque já tá cortado aqui. Vou fazer no outro. E o fillet, sempre que nesse possível, eu faço, tá? Então, vou fazer ponto cinco. Aí, pode clicar em face e vou fazer na face de dentro. Agora, eu quero na face de fora. Ou nesta face e nesta. E nesta aqui também. Aí, faz tudo. Tem que ter distância, tá? Primeiro desenho. O segundo. Ah, muito legal esse jeito que eu vou fazer aqui pra mostrar pra... Ah, esse aqui vai precisar da copilha. Eu escalei ela aqui, ela saiu do lugar. 3D, tá? Tô fazendo scale com o próprio gamble. Eu tinha tirado do lugar a copilha e não vi. Ah, vou fazer o fiozinho no meio pra mostrar pra vocês, tá? Então, primeiro desenho. Só extrusão, tá? Apenas usando a sua criatividade. Isso que é, ninguém vai tirar de você. Criatividade não tem como a pessoa te roubar, né? Sua criatividade. Um erro muito comum que se cometem é... É vir aqui. Ah, eu quero aquele anel tombadinho. É vir aqui, ó. E fazer isso, tá? Isso aqui. Posso fazer isso? Não posso, ó. Porque eu estou saindo do número. Olha onde tá minha curva. Já tá dois números menor o meu anel se eu fizer isso, né? E tá oval. Ele não está redondo, tá? Olha a ferramentinha esta aqui. Esta, cheiro. Clico. Clico aqui. Aqui. E falo, ó. Onde eu quero... Eu cliquei errado. Aqui. E aqui. E falo onde eu quero trazer o meu anel. Observem a vista front, tá? Observem a front. Viu? Não distorceu. Então, eu peguei um sólido e dei uma tombada nele. Não pode vir aqui simplesmente e rotacionar. Se eu rotacionar, depois não vai servir, né? Não vai... Vai mudar o número, tá? Espelho. Y. Esqueci tudo na hora de poner a vista certa. Não pode sair da vista. X. E aqui, você sabe... Olha como fica perfeito. O anel não saiu do lugar. E eu tombei, né? Tombei com esta ferramenta, tá? Então, muita atenção pra estas ferramentas de transformação. Que me permite pegar uma simples extrusão e fazer esse anel relativamente trabalhado, né? Ficou a bagunça aqui. Próximo. Mesmo desenho, tá? Tô provando pra vocês que vocês podem fazer um monte de desenho com... Vou fazer assim e assim. Tá? E extrusão. Tudo, deixei dois e... Dois, tá? Dois milímetros. Dois... Ah, vou fazer esse aqui um pouquinho maior. Vou fazer com quatro, tá? Quatro milímetros. Para deixar oco, quem me perguntou... É... Para deixar oco... Deixa eu mudar essa cor aqui, que vermelho fica tão cheguei, vocês não enxergam aí, né? Esqueço, ó. Tem várias formas, tá? A mais simples é, se funcionar, eu falo que 50% dos desenhos você pode usar esta ferramenta. Que é o Shell. Tem que ter uma face plana. Então, eu vou deixar ponto 6 de parede. Coloca a espessura primeiro, tá? E você seleciona a face de onde você quer remover. Deixa eu ver se deu pra mostrar aqui. Nesse, ó. Nessa vista da... Também não foi feliz essa cor. Deixa eu pôr preto. Aí, aqui, ó. É fantástica, quem perguntou. Mas, infelizmente, não funciona pra tudo, tá? Seria ótimo, né, ó. Tá louco, tá vendo, né? Então, esta é uma solução bem prática. E você pode reservar a parte de baixo. É... Vou fazer uma curva aqui, ó. Eu já mostrei isso em algumas aulas. Você pode reservar esta parte aqui de baixo pra deixar maciça. Vamos ver se tem centro aqui. Tem. Ó. Vou fazer reto, tá? Mas, normalmente, eu faço mesmo, é... 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 Como que fala? Solid Tools, tá? Deixa eu ver se tá maciço, né? Aqui. Certo? Eu fiz uma... Um objeto. Ó. Fiz um objeto. Esse aqui tá meu... Tá sólido, tá? Fiz um objeto, vou fazer boleana split. Clico nesse e nesse. Separou. Essa parte tá separada, ó. Tá? Tá reservada pra ficar sólida. Aí, você vem aqui no Shell. Coloca sempre a espessura primeiro. E depois, selecione a face. Não tem problema quebrar, tá? Pode, ó. Tá louco. Conseguiu ver? E maciço embaixo. É uma das formas mais fáceis de fazer o anel... Oco aqui, tá? E aí, você pode... É... Soldar novamente. Quando dá, eu faço um fillet aqui pra dar um arredondamento, tá? Mas depende da distância que você tem. Então, você pode fazer aqui. Pra não ter trabalho de ficar desenhando. E aqui. E aí, ele... Arredonda, tá vendo? Ó, dá até pra fazer mais. Vou fazer um ponto... Dois. Acho que tá dois e meio aqui. Aqui. Pra não ter o trabalho de ficar desenhando, você pode fazer isso. Você faz o fillet só desse cantinho. Posso refiletar um fillet? Pode. Com uma medida menor, tá? Ah, agora que notificou ele do início da aula, o... O Billy? Tem que ver, Priscila. É. Vou ver, tá Billy, o que aconteceu. Aí, você fica com ele redondinho. É coisa do YouTube mesmo. É coisa do YouTube, Priscila falou, tá? Eu não consigo mexer. Ponto 3. Aí, você pode vir aqui. Gente, só ferramenta básica, tá? Nenhuma ferramenta complexa. Nada difícil. Como usar o rino com... Não precisa de ferramenta complexa pra fazer desenho bonito. Mas fala com quem tá aí, que eles podem marcar na agenda, que toda segunda a gente tá aqui. Pode marcar na agenda, que toda segunda... Não vou dar aula, que tá avisando no Instagram e no meu meio. Isso. Quando acontecer, né? Quando eu tive uns problemas pessoais e a gente não teve a aula, a gente já avisa, tá? Mas toda segunda-feira eu tô aqui. Pode marcar. É porque hoje eu preparei a aula, vou ser sincera, agora é tarde. Por isso que a gente não divulgou antes. Ó, ok? Então, eu fico procurando coisas interessantes pra passar pra vocês. Último, e já vou passar pro outro desenho, né? Nossa, meu Deus. É pra eu fazer 10 desenhos, gente. Pera aí. Curva. Filet. Vou fazer um filet aqui. E outro aqui. Ó, já tenho mais um desenho aqui, tá? Mesma coisa. Solid tools. Vou estrudar. Um. Pra ficar levinho, tá? Tô nesse aqui agora, ó. Deixa eu esconder os outros. Certo? Mas esse, eu não quero tombar. Eu quero dar uma entortadinha pra dar um charme. Porque eu deixei maior aqui, né? Então, eu quero, se por um acaso arrepender, ó. Se você movimentar o ponto, olha que legal, tá? Movimentei. Foi junto, tá vendo? Se eu movimentar a curva, o meu sólido vai junto. Enquanto eu não modificar, eu posso fazer isso, tá? Agora, eu vou vir aqui. Vou usar mais uma ferramenta de transformação, que é o bent. Clico. Enter. Porque eu não posso rotacionar, gente. A gente tem que manter o número do anel, tá? Aqui até saiu um pouquinho. E agora, vou fazer uma espelho de novo. Eu nunca tô na vista que precisa. Espelho. Zero, enter. Isto. E aí, você tem um anel relativamente sofisticado, ó, tá? Nesse caso, não precisa dessa cupilhazinha. Você pode usar a própria pérola pra parar e fazer a caminha dela aqui. Então, de repente, você pode fazer uma cravação bem bonita aqui, ó. Fica bem legal, né? Pode fazer uma cravação. Fica lindo. Olha quantas opções com uma ferramenta. Vou olhando a diferença desse. Com esse, delete no, né? Porque eu vou precisar, ó. Aí, você faz a caminha da pérola. Fica perfeito. É um anel super versátil, né? Um anel que você pode vender aí tranquilamente, né? No seu projeto. Vou fazer um fillet. Eu sempre faço fillet, né? Às vezes eu esqueço, tá? Mas vocês sabem que tem que fazer fillet, né? Quando tá muito quebrado assim, é melhor pegar face, tá? Face, ó. Porque você pega de uma vez e já vai tudo. Entenderam? Ó. Ah, eu quero bem redondo. Faz redondo, tá? Eu soldei? Ah, eu já esqueci se eu soldei. Ah, soldei. Agora acho que não vai fazer a face desse. Ah, não faz. Eu já tinha soldado, tá? Fez aqui e aqui. Ó, viu? Quantos modelinhos? Vamos voltar pra gente ver quantos, tá? Eu podia fazer mais dez, gente. Só com essa ideia, tá? De torcer, de pôr pra lá, pra cá. Desenha. Faz a geometria. Depois vem e brinca com as ferramentas de transformação. Vocês vão se surpreender com o que é possível de fazer com essas pouquíssimas ferramentas que eu tô mostrando aqui. Pouquíssimas. Vou deletar pra aproveitar o que já tá pronto, tá? Zero enter. Próximo. Ah, esse aqui vocês vão amar. Ficou top esse desenho. Eu amei. Vamos lá. Mais um anel. Daqui a pouco eu vou fazer brinco, tá? É que eu fiz dez anéis e dez brincos. Vamos ver quanto tempo eu vou gastar pra mostrar. Não sei se vou mostrar tudo hoje. Não vai dar tempo. Curva de novo, tá? Aí eu vou pegar este aqui, ó. Espiral. Mas eu vou fazer o flat, tá? Zero enter. Eu preciso fazer aqui o tamanho, né? Da minha pérola. Que é oito, né? Oito. Mesma coisa. Você pode pôr o número de voltas. Deixa eu ver quantas que eu fiz. Duas. Duas voltas. E aqui é a largura, tá? Que eu vou deixar dez. Vai ser um anel de vinte milímetros. Então, conseguindo acompanhar. Fiz aqui o anel, tá? Aqui tá meu... Eu sempre gosto de pôr o número pra poder saber onde que eu estou, né? Então, vou colocar aqui dezoito, tá? E tudo isso eu vou mostrando, né? Ah, como fazer uma... Ah, super fácil, tá? Vou mostrar aqui o Nuno também. Já te mostro. Tá dentro do nosso treinamento aqui. Então, aqui tá o meu número, né? Do meu anel. E aqui tá a minha... Meu topo, tá? Esse aqui vai ser o topo do meu anel. Que eu vou fazer agora um offset para fora com tampa rounded. Ok? Pera aí, deixa eu ver de quanto que eu fiz o offset. Um e meio, um e vinte. Aí depende de quanto você quer que pese, né? Um e vinte. Certo? Ó. É um anel super... Porque parece ser um anel super complexo. E vocês vão ver que não é, tá? Não é um anel super complexo. Só vou diminuir um pouquinho esse aro aqui. Isso. Solid Tools Extrude. Eu quis mostrar mesmo com as ferramentas de extrusão, tá? O quanto você deixa de usar ferramentas que são interessantes, né? Que são boas. E fica... Tentar usar a ferramenta complexa. Trazer pra cá. Pra ficar mais no meio. Depois eu vou arrumar lá em cima pra ver se a pérola tá certinha, tá? Ok, então eu fiz uma elipse. Eu fiz um offset com tampa e quero fazer um anel. Ah, mas será que vai dar certo isso aqui, hein? Tô achando que não vai dar certo. Bem, ter ambos os lados. Vou até usar uma outra ferramenta pra ensinar pra vocês a fazer com o Gumball, ó. Aqui, tá vendo? Opa. Gumball. Tá? Ó, sempre na bolinha. Com o Shift faz ambos os lados. Aí é só dar cap. E já tá fechada a nossa... Ah, mas esse anel não vai ficar legal porque tem esse corte, tem aquilo assado, né? Aliás, eu vou ter que dar uma virada nele aqui, tá? Porque o corte ficou pra lateral. E eu acho que vai ser melhor ficar pra frente aqui assim. Assim. Ok? Daqui a pouco eu ajusto ali o local da pérola. Então, aqui tá o anel e... Mas olha como tá grosso embaixo, tá? Esta ferramenta é uma ferramenta que eu ensino no básico. Porque eu acho que não é justo não deixar o aluno aprender uma ferramenta que salva ele em várias situações. Que é o... Case, tá? Case Edit. Seleciono tudo, menos o... Esse aqui. Vou deixar ele que eu preciso ver ele. Enter. Aqui você vai fazer bolding box. Word mesmo, tá? Não precisa mudar. Eu nem vou mudar o número de X, Y, Z. Mas pode mudar de acordo com o desenho que você tem. Vou deixar 4 que é o padrão. Global. Enter. Vai aparecer uma caixa, tá? Como vocês sabem, não pode ligar pontos do sólido, né? Isso aqui já é um sólido. Mas vai aparecer essa caixa de edição. Travei o número. E agora eu venho aqui, ó. Eu venho. Seleciono. Vou selecionar bolding box. Então, cuidado, né? Com o Gumball eu vou achatar o meu anel. Ah, não quero esse anel tão assim, né? Ah, mas foi muito. Eu vou vir aqui e vou voltar aqui pro mais gordinho, tá? Aí aqui, agora, não ficou legal. Eu venho aqui também selecionar só embaixo. Pode puxar se estiver pequeno. Não é um sub-D não, tá? Que dá pra fazer algumas coisas bem malucas também com sub-D. Mas eu não estou usando sub-D hoje. E você vai ajustando, ó. Você vai olhando lá seu desenho. Ah, agora, tô olhando ele de lado. Tô achando que ficou muito gordo ainda. Que isso? Opa. Estou mexendo sempre no box, tá, gente? Não no sólido e não na malha. E não na malha não. Não na... Na elipse aqui que eu fiz. Agora eu vou subir um pouquinho esse. Olha que dá até pra fazer redondinho. Olha que doido, hein? Antes do sub-D, essa ferramenta me salva. Pronto. Olha que eu vou fazer um anel super top somente com extrude. Boleando a diferença. Seleciono aqui. Aqui. Ops. Boleando a diferença. E... Olha lá o anel. É claro que tem um ajuste aqui pra fazer aqui embaixo, tá? Pra... É... Aqui é o box, tá? Eu vou jogar fora o box. Tem um ajuste pra fazer. Que você pode fazer pra... Pra fechar melhor o anel. Que eu não vou fazer agora, tá? São só ideias. Tá praticamente na medida que você precisa. Ó. Aí vai ficar um pouquinho deslocado. Olha que bonito, né? Você tem um anel com uma extrusão. Tá? Aqui eu só faria um ajuste aqui embaixo. De repente eu até deixo assim que dá um charme, vocês sabem, né? Depois eu tô aprendendo uma aula aí de detalhes. Aí eu corto aqui e reconstrói essa parte. Fica ótimo, tá? Muitas vezes eu corto a parte de baixo e reconstruo. Save. Esse é o 4. Vou pôr aqui 4A. Depois eu mostro como que eu fiz o outro. Aí eu fiz uma gravação também. Mas não vou fazer agora, não. Respondendo aqui a nossa audiência. Vamos lá. Pérola de, sei lá, 6, né? Um busto. Vou fazer aqui mais ou menos, tá? Não sei se você tem pronto aí. Se você tem isso pronto. Mas se não tiver, pode desenhar, tá? Será que ficou? Nem sei se ficou na escala não, hein? Nuno. Aqui, tá? Dá pra desenhar igualzinho. Tem aqueles lá, tá? Os prontos, né? Que você compra. Olha lá como que desenha e faz, tá? Vou fazer só mais ou menos aqui pra te dar a ideia de como você pode simular. Aqui eu vou fazer um Surface Sweep 2, né? Esse com esse e com esse. Ok. Mais ou menos isso, né? Eu tenho aqui desenhado um pescoço. Na verdade, é redondo aqui, né? Deixa eu deixar redondo, ó. Pronto. Ficou uma... Peraí que entortou, né? Deixa eu ver. Uai, por que que não foi junto? Peraí. Aí. Aqui é redondo, né? Aí. Mais ou menos isso, tá? Então, vamos supor que aqui é o seu pescoço aí. Do seu projeto. Aqui é a pérola, tá? Ó. Vamos ver se você vai entender. Agora aqui eu vou fazer o desenho do pescoço. Como eu quero. Você quer redondo, quer caindo. Aí você faz o desenho. Vou fazer aqui como se fosse um... Assim, tá? Nem tá muito certinho, hein? Isso. Mais ou menos isso. Como que você leva pra lá? Você projeta, tá? Project este. Clico aqui. Enter. E clico lá. Projetei, ó. Só que quando você projeta nele todo, faz isso. Tá vendo? Então, o que você pode fazer é dividir, né? Se você deixar um pouquinho assim menor... Se deixar maior, ele vai atravessar, tá? Se deixar maior, não importa o tamanho que você faça. Tá vendo? Você tem que deixar um pouquinho menor. E depois você projeta nas costas também. É uma forma de fazer. Isso. Ó. Tá vendo? Vestiu. Vou deixar grande. Tá vendo? Tá vendo? Projetei. Aqui. Pronto. Tá lá na posição que eu quero, tá? Essa bolinha tá gigante, né? Importante que você saiba o tamanho do seu objeto, tá? Então, vou clicar aqui. E aqui, vou pôr uma perlazinha de três. É... E vou colocar ela aqui. No meio. Já tá lá? Tá. Ó. Viu? Tá um pouquinho enterrada, né? Só desenterrar, tá? Só isso. Eu preciso saber o tamanho do objeto. Só. E ter o formato que você quer, né? É... Transformação. Array along curve. Clico nesse. Enter. Nesse. Vou falar pra ele aqui, ó. Que tem três de distância. E ele já calculou, tá? Se montar, subir, sobrepor, só vir aqui e colocar. 54 novamente. Isto. Tá aí. Projeção. Tá? É só você ganhou de bônus esse, hein? Olha, ficou bonito, tá aí. Aqui no meio, né? Você pode fazer o pipezinho, né? Pra fazer as vezes do fio. Tá? Qualquer movimento que você colocar, tem que ter a superfície embaixo pra... É... Pra projetar, tá? É superfácil de fazer aquele busto que tem aí na internet, né? Que você vê. É só fazer loft, né? Pode fazer loft, pode fazer sweep, tá? É só você criar o desenho que você quer. Você pode também, acabei de lembrar, quer ver? Pode fazer assim, ó, também. Fica bom também, tá? Eu esqueci que dá pra fazer nessa vista. Então, você vem aqui, faz nessa. Que aí ele fica lá, ó. Que aqui fica meio... Você não pode mexer muito, tá? É, não vai dar. Às vezes dá, tá? É que tem que ver aqui onde é que tá. Você vai testando, né? Onde fica melhor o project, tá? Ó. Ou projeta dois pedaços diferentes, né? Entendeu? Super bônus. Próxima. Ai, peraí que eu... Deixa eu voltar minha pérola. Vou dar um ctrl z aqui que eu tô aproveitando as pérola, né? Vou ter que fazer a de novo. Pronto. Deletei. Agora, tô com a minha pérolazinha aqui. Eu já nem sei mais o tamanho dessa pérola. Dez. Deixar com dez, tá? Clico no pontinho do meio. Zero enter. E eu tô com ele de novo centralizado aqui. Curva. Número do ar. Dezoito. Fiz dezoito tudo, tá? Não tem design preguiçoso? Não, mas hoje eu tô fazendo aos pouquinhos. Ok. Olha esse, hein? Só isso, gente. Vou fazer agora um pipe, tá? Sólido. Tanto faz, né? Reto esse. Tá vendo que começou aqui? Muitas vezes, eu observei que nesse rino novo, sempre fica o pontinho do círculo fica aqui, tá? Você vem aqui no curva, ajustar a costura. Essa ferramenta, ó. Adjust, close, curva. Clico nela, venho até aqui e viro, tá? Agora vai começar daqui de baixo, o pipe. Você sempre pode escolher. Faz o desenho do jeito que você quer, tá? Do busto lá que você quer. Divide ao meio com o split. Aí, projeta a frente e depois projeta as costas. Porque senão, sempre projeta. Dos dois lados. Sempre, sempre. É só fazer duas faces. Faz um inteiro, que é mais fácil. Divide no meio, projeta a frente. Depois, projeta as costas aqui do pescoço, tá? O project funciona também para malha, para meshes. Então, se você pegar uma bonequinha na internet, que tem uns montes aí, né? As mulheres prontas. Você pode projetar em malha também. Funciona super bem, tá? Pode projetar. Aqui. Então, eu vou deixar aqui embaixo, ó. Diâmetro 1.5. E aqui, eu vou deixar 5. Ó, torceu. Engraçado torcer no pipe. Muito estranho. Ficou gordo. Porque torceu, eu achei esquisito. Pera aí. Veio para baixo, ó. Só que eu falei, quero que comece lá embaixo, tá? Então, eu vou deixar 2 aqui. E aqui em cima, vou deixar 8. Tô com diâmetro, tá, gente? Diâmetro. Acho que foi muito, né? Ixi, ficou gigante. Será que não tá diâmetro? Pera aí. Diâmetro, tá? Diâmetro. Ups. 2. E aqui em cima, então, vou deixar 6, tá? Ok. Ó, torceu de novo. Que estranho. Você já viu o pipe torcer? Eu nunca vi. Primeira vez. 2. Cliquei aqui. 6. Ah, agora sim. Só que se eu fizer assim, ó. Olha o que acontece. Tá dentro, né? Não pode fazer isso, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Pus o desenho primeiro, né? Agora eu vou usar o transformação. Pra não ter que ficar mexendo, né? Vou vir aqui, scale 1D. Vou mexer no? Na curva, tá? Sempre na curva. Ah, eu esqueci de pôr o número aqui. Vou pôr, pera aí. Curva. Zero, enter. 18, tá? Esse é o número, né? O verde é o número, tá? Aí eu vou fazer agora um scale assim. Tá? Assim. Se você achar que tá muito gordo, aí você pode até aparar um pouco, né? Aparar um pouco. O desenho. Agora tá certo, ó. Tá encostando aqui e tá encostando ali. Assim, tá? Ah, eu não quero tão gordo. Põe medida menor. Ou posso deixar o lado de dentro reto e o de fora abaulado. Aí fica a critério. Eu tô movendo? Opa. Sempre a curva preta. A original. Meu número é o verde, tá? Isso. Eu vou ajeitando. Eu acho que eu deixei um pouco gordo. Mas ok. A ideia é esta. Com um pipe, ó. Você faz um anel bem legal. Aí você pode aparar com o próprio... Com a própria pérola, tá? Boleão... Boleão... Diferença. Desse com esse. Não deletei. Já abriu. Já fez a caminha aqui da pérola bonitinha, ó. Tá? E aqui eu vou usar o shell pra deixar oco. Vou pôr ponto oito. Sempre pode reservar a parte de baixo. Opa. Aqui eu não peguei tudo. Se quebrar, não tem problema, tá? Viu? Vai ficar louco, né? Tem que fazer em duas partes. Ou imprimir e... Agora com a impressão de cera, né? Vocês podem até se dar ao luxo. Eu não sei o quanto sai aqui, tá? Talvez tenha que reservar um pouco aqui embaixo. Mas você pode até se dar ao luxo de fazer... Um tubo desse aqui. Faz um teste. Eu acho que vai funcionar, hein? Fiz um fillet. Tá vendo aqui, ó? Faltou um pedacinho. Ele não faz. Vamos agora assim. E aí você tem, ó... Aquele famoso anel de pérola, né? Super fácil de fazer. Se não quiser tão gordo, gente, é só fazer menor os pipes, tá? Ou, como eu falei, né? Faz pra dentro e apara um pouco aqui no meio. Somente com pipe. As pessoas esquecem que o pipe é muito poderoso. Usar ferramenta de uma forma diferente, tá? Ah, vou fazer o fiozinho torcido. Deixa eu só salvar esse. Esse é o anel seis. Daqui a pouco eu mostro. Sim. Eu nem me dá tempo de fazer todos que eu planejei aqui, tá? Ok. Vou deixar o número aqui e aqui. Outra vez, você pode usar também o hélix, né? Pra fazer desenhos, tá? Vou fazer aqui com dez, doze, dezoito mesmo. Com duas curvas. Sempre deixa o número, né? Porque se você não sabe exatamente o número, né? Ah, vou fazer uma pérola menor, tá? Aqui, vou pôr um em cada ponta. Ah, quero cortar. Eu uso esse, ó. Tô adorando essa ferramenta, que eu não preciso. Essa aqui, ó. Deletar, subir. E aí, você vem aqui. E não precisa fazer nenhuma ferramenta, tá? Só clicar e cortar. Dá certinho. Vou fazer de novo. Pipe. Ó. Vou fazer pipe de novo reto agora, tá? Então, vou colocar aqui cinco. Desse lado, cinco. E aqui, vou colocar um ponto cinco. E aí, você vai ter aquele anel de pérola lá, que o pessoal adora, né? Que tá super. Sempre tá na moda, tá? Com duas pérolas encaixadas. Mesma coisa. Tem que prestar atenção no número, né? Porque senão, você tá fazendo o anel fora da numeração, tá? Na verdade, isso aqui é um oval, né? Não é um... É mais um oval. Não é um desenho liso, tá? Deixa eu pôr aqui no midi. Pera aí. Vocês sabem que agora o Gumball tem a line, tá? Então, só clicar, ó. E vou levar lá pro antes. Olha que legal. Tá pronto, hein? Olha aí. O anel pronto. Só isso. Você tem um anel de pérola, tá? Viu que eu usei pipe, usei extrusão, tá? Nem nada complicado. Não usei nada complicado. Esse é o anel nove. Vou fazer o pininho. Não vou esquecer não, hein? Já vou. Vou abrir o anel sete aqui. Eu fiz também este aqui. Olha que bonito, hein? Deixa eu... Eu já vou pegar pronto pra agilizar, tá? Ó, o que eu fiz? Fiz o círculo, certo? Fiz o desenho da lateral. Reto, tá? Reto. Sempre reto. Não... Vou tirar aqui pra mostrar. Ó. Project. Vou projetar ele de novo lá no plano. Project to see play. Ops. Yes. Reto, tá? Fiz assim. Ó. O... Reto. Aí, eu falei assim. Eu quero entortar só uma pontinha dele. Transformação. Depth. Escolhe, tá? Ó. Só uma pontinha. Porque, desta forma, você não sai do número. Que é importante, né? Não sair do número. Solid tools. Acho que fiz dois. Foi dois milímetros. Dois. Mesma medida, né? Não precisa. E aqui, eu espelhei. Tá vendo que se você tem as ferramentas... Olha, extrusão, pipe, curva. Vocês viram, né? O que eu usei aqui? As mesmas ferramentas o tempo todo, tá? Não mudei. Aí, você tem este resultado aqui, tá? Olha que bonito. Certo? Vou pegar o pronto. Vou pegar o pronto. Aí, eu pus quatro pedrinhas aqui no meio, né? E fiz um arinho aqui, tá? Quando sobrepõe assim, não quer dizer que ele vai ficar maciço, não. Quando você fizer a boleana de diferença, o que tá interseccionado vai sumir, tá? Some. Então, às vezes, eu até faço esse aqui um pouquinho menor. Pra dar um acabamento mais bonito, tá? Dá um acabamento mais bonitinho, ó. O dentro tá liso. E por fora tá desenhado. Viu o macete? Aí, é só fazer boleana e únion. E pronto, ó. Agora, é um objeto só, tá? Viu o que eu fiz por dentro e por fora? Fiz três pipes, tá? Olha que chique, né? Que fica esse desenho sem precisar de ferramentas muito complexas. Boa noite, José Carlos da... É, tô tentando fazer minhas mágicas aqui, viu, Billy? Quem mais? Ah, simular... Ah, vou fazer o pininho agora. Prometi. Vou fazer o pino. Peraí. Super fácil. É claro que você pode guardar, gente. Sempre pode guardar isso aqui pronto, né? Sempre. Tem duas formas que eu faço. Muitas vezes, eu faço com o quadrado, tá? Fica melhor, às vezes, pra dar mais quina, né? No desenho, tá? Então, vou usar esse aqui, ó. Do quadrado, tá? Zero, enter. Quadradinho. Quadradinho mesmo. Dois. Dois por dois. Ou menos, tá? Que eu vou torcer, né? É... Isso. Extrude. Ó, então você tem aqui o pininho, né? Ah, mas tá quadrado aqui. Sei lá, um e meio. Tem que ver o tamanho que sai, o tamanho do buraco da pérola, tá? Agora, é só fazer twist, tá? Twist. Vou pegar aqui. Ó, peguei a ferramenta. Centro. Deixa eu achar o centro aqui. Deixa eu tirar isso aqui, depois eu trago de volta. Isso. Extrude, ó. Twist. Clico aqui. Aqui. Centro, aqui de baixo. Quando não tiver centro, cria, tá? Porque faz diferença você pegar do centro. Então, vou fazer aqui uma diagonal, só pra ter o centro certinho, tá? Daqui e daqui, né? Fiz uma retinha aqui, tá? Vai ter midi agora, né? Aqui, aqui. Então, vou fazer midi. Midi. Oi. Midi deste. Midi deste. E midi deste aqui, tá? Foi? Não. Ixi, liguei o smash track. Midi. E aí, é só torcer, tá? Pode ser infinito, yes. Rígido, no, né? Preservar a estrutura. Aí, você põe 180 graus, quanto você quer torcer, tá? Pode ser mais, né? Ó. 180 graus. Se for fazer com o fio redondo, é... Dá pra fazer, tipo, esse é o mais fácil, tá? Você pode fazer também, é... Assim. Vou fazer mais um aqui pra mudar. Aqui. Extrude também. Está mais trabalho. E aí, você faz o elix, tá? Elix, de novo. Vou pegar aqui, né? Vou fazer no midi ali de cima. E no midi aqui de baixo. Tô no redondo agora, tá? E aqui, você faz, sei lá, turns. Cinco voltas. Cinco voltas. Aí, você tem a elipse. Tá? Que tem que ser maior e não ficou. Vou mexer aqui, tá? Maior que o desenho. Aí, você faz um pipe. Esse fica melhor. Tem que ver o tamanho e quanto vai sair aí na sua impressão. Vou fazer um fio de ponto três. É que acho que tá super grande esse meu negócio aqui, tá? Faz menor. Que eu acho que tá grande esse. Vou fazer de ponto cinco, né? Se der ponto cinco, beleza, tá? Ponto cinco, ó. Aí, você faz uma boleira na diferença. Boleira na diferença desse com esse. E aí, fica... Essa fica mais perfeita, tá? Esse modelo aqui fica mais perfeito. Dá mais trabalho, né? Mas fica mais torneadinho mesmo. Mais rosquinha, tá? Aí, você pode fazer fillet aqui. Pra ficar mais, né? Porque também, se ficar muito pequenininho... Pode ser que não saia, né? Na impressora. Mas sai, tá? Eu faço assim. Faço com fio torcido. Esse aqui funciona bem. Os fundidores gostam. Funciona super bem. Quando é maior, eu faço assim porque dá mais trabalho, né? Mas fica mais perfeito. Em termos de rosca, né? Rosca. Ok. Não é o cliente nosso que faz muita pérola, ela só faz assim. Hã? Ela só faz assim? Ela faz muita pérola e só faz assim. Ah, aqui ó. Precisava porque é uma cliente que faz muita pérola. Ela só faz esse jeito aqui, tá? De rosca. De rosquinha. Funciona, gente. Já fiz várias vezes, né? Esses dois modelos aqui, até o quadradinho fica bom. Sim, Billy. Faz muita diferença, tá? Sempre deixo assim. Um pouquinho de ranhura. Porque se você faz liso, não ajuda muito, né? Então, desta forma ajuda bastante, tá? Podem fazer assim. Vou fazer um pouquinho de brinco, né? Ah, vou mostrar um bem legal pra vocês agora. Deixa comigo. Vou deixar aqui as minhas perolinhas aqui. Pronto. Esse aqui. Um brinco, né? Fiz a coleção de anel, hein? Vocês viram quantos anéis? Gente, eu fiz dez anéis aqui. Eu não fiz todos aqui, não. Mas eu fiz dez anéis só com as mesmas ferramentas. Dez anéis, tá? Então, vou pôr aqui vinte. Fiz uma reta. Coloquei vinte. Aqui vai estar aqui. Essa pérola deve estar meio grande, né? Vamos ver quanto que ela tá. Pode fazer tudo com medida já, tá? Tá dez, né? Ah, dez. Não tá tão grande, certo? Ok. Fiz uma pérola, fiz uma linha, uma linha line simples em cima dela, tá? Deixa eu mexer aqui. Faz o tamanho aí que vocês vão achar que fica legal. Aqui, olha aqui, hein? Nem fiz desenho assim todo trabalhadinho, não. Fui fazendo meio aleatório assim, tá? Pra ficar irregular mesmo. Isso. Olha aqui. Só isso, tá? Só isso. Bom, isso. E já. Se não gostar, depois vocês mudam. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Que às vezes o irregular fica bonito, né? Só isso. Olha pra você fazer aqueles brinquinhos de pérola assim, de penduradinhos, tá? Fica excelente. Só tomem o cuidado de deixar aqui bem. Ó. End, tá? Já dei join. Olha a ferramenta. Uma ferramenta que o pessoal esquece dela. Eu sei que esquece, porque eu vejo aqui pelo pessoal que eu treino, tá? Revolve. Clico aqui. Enter. E vou falar. Full circle. Tá? Ixi, não ficou muito grande esse desenho. Pera aí. Deixa eu dar uma diminuída. Tá meio... Eu vou pegar o outro. Porque quando eu for preparando, fica mais bonitinho, né? Tudo que você fizer na curva, tá? Vai acontecer lá no seu sorvetinho, né? Ficou parecendo um sorvetinho. Isso. Na verdade, eu gosto de medidas diferentes, tá? Eu vou deixando assim, ó. Mais compridinho. Aqui. Tudo que eu fizer aqui, ó. Vai acontecer lá, tá? Tudo que eu fizer aqui vai acontecer no desenho. Aí vocês bolam aí o desenho que vocês gostem mais, né? É mais assim, tá? Isso. É mais assim. Pronto. Ó. Ok? Mais ou menos. Infinito, né, gente? Na verdade. Eu brinco assim, infinito e além. Igual Toy Story. Não tem limite se você souber usar o programa e usar a sua criatividade, tá? Gostou? Pode fechar. Cap. Transformação. Ô, ô. Quando é o cap? Cap. Tá? Vamos ver se fechou. 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 Se fechou e você tem uma face lisa, você sempre pode tentar fazer o chefe, tá? Eu sempre tento. Se der essa mensagem, ó. Mas mesmo assim dá pra você aproveitar a parte de dentro, tá? Vai dar porque tem pouca distância aqui. Vou fazer ponto seis. Ponto cinco, né? Isso aqui sai tranquilo. Ponto cinco. Bem levinho. Quando der... Viu que construiu? Mas deu uma mensagem de que tá aberto? Pode acontecer com o shell, tá? Mas mesmo assim eu uso. Porque você aproveita uma parte. Você vem aqui e vamos ver onde tá aberto. Zoom. Ah, ficou aberto só lá embaixo. Olha que danado. Isso aqui nem tem problema. Ficou aberto só na junção, tá? Então, ok. Nem vou ensinar a outra manha. Na próxima aula eu ensino. Que tem uma manha aqui quando faz isso. Mas ok, já fez. Serviu. Aí você vem aqui. Vou fazer um pininho. Claro que esse aqui não vai ser maciço, né? Nunca. O maciço não é só... Porque gasta ouro, né, gente? Que arranca a orelha do seu cliente e ele não vai gostar, né? Rasgar a orelha igual a minha. Depois tem que fazer plástica. Pronto. Aí você faz o ganchinho. Como fazer uma joia em uma coleção em uma hora. Sólido. Vou usar este, ó. Aqui eu vou colocar dois. Aqui eu vou colocar... É o pininho da orelha, né? Ponto nove. Vou até aqui, ó. Ponto nove também. Então, ele começa grossinho, ó. E acaba... Aonde vai na orelha tem que deixar mais fininho, tá? Aí você tem esse charminho, ó. Ficou bonitinho, né, ó. Os material no fundo. E tá aí, ó. Dá até pra se maior a perna. Mobi Roto. Pode me ajudar? Fala aí o que você tá precisando. Me conta. Se eu puder. Pode perguntar. Ah. Psss. Ó. Indiscreto. Não, não aparece, não. Não. Ah. Tem pessoas que realmente não tem nada que fazer na vida, né? Ó, gente. Olha como ficou bonito. Ó. Não ficou interessante? Revolve, tá? Eu creio que as pessoas esquecem um pouco de como usar esse... Essa ferramenta. Esse é o brinco 5. Fica aqui. Não ficou bonitinho? E ficou oco, tá? Ó. Porque, inclusive, esse sai, né, gente? Na fundição, tranquilamente. Imagina quantos modelos vocês podem fazer só com esse desenho. Fica super fácil, super bonito. Vou mostrar um outro aqui. Então, eu tô vigiando o horário. Tá tranquilo. Ah, este... Eu amo esse jeito que eu uso a ferramenta, que é a Revolve também, tá? Ó. Eu fiz um anel com ele também. Ah, onde tá aqui o anel? Eu vou mostrar o anel que eu fiz. Corve. Vou fazer de novo o Revolve. Zero, enter. Vou colocar aqui... Sei lá, 30, tá? 30. Aí, vou vir aqui... E vou fazer um desenho. Deixa eu tentar fazer mais ou menos... Parecido com a primeira ideia. Aqui. Com uma única curva, uma única curva. Você vai fazer esse desenho super, super... Ó. Só isso, tá? Só isso aqui. Viram? Uma pérola, uma reta e uma curva de acordo com o que você quiser. Não é uma curva qualquer, mas uma curva de acordo com o desenho que você acha que fica legal. Transformação... Não, é... Superfície, Revolve de novo, tá? Clica aqui. Clica neste, enter. Quando você usa o Revolve, o principal é o eixo, tá? Mas muitas pessoas não sabem que você pode escolher só um pedacinho assim, ó. Certo? Vou fazer de novo, ó. Deixa eu deixar no shade. Aqui e aqui, no shade. Aqui também, tá? Já tá. Esta ferramenta, mesma que eu usei agora. Seleciono o objeto, o eixo, tá? Lembra do compasso. Fixação e direção. Vou escolher aqui e vou fazer, ó. Eu posso fazer qualquer tamanho, gente. Você não precisa fazer 360 graus, tá? Não precisa. Eu vou fazer 30. 30 graus. Olha lá. Viu? Vou fazer offset agora. Ah, gostei? É isso mesmo? Tá? Aí você conclui. Enquanto você não tiver certeza, não dá o offset. Porque senão você perde o recorde de history. Para fora, ponto 6 e tá pronto, né? Aí você vem aqui. Uma ideia, tá? Que eu vi uns brincos assim na internet. Zero, enter. Vou fazer 8. E aí você tem um brinco. Parece super difícil, né? Super sofisticado, tá? E não é, né? É uma coisa relativamente simples. Um desenho relativamente simples que você pode fazer tranquilamente nas primeiras aulas, com os primeiros estudos. 8. Fiz 8, tá? Ó. Aqui em cima. Usa também a mesma ferramenta. Deixa eu puxar ela um pouquinho aqui para ela servir de base aqui para mim. Para fazer a cupilha. Já tá... Já tá... Já está maciço, tá? Fiz offset... Offset... Tô vendo onde eu tô. Ó, aqui. Revolve de novo. Eu falo que eu vou dar uma aula só de revolve. Fazer 360 graus. Opa. Fiz errado. Full circle. Pronto. Aí você já tem a tampinha, né? Ah, não gostei. Quero mais assim. Antes de terminar, tá? Antes de dar sólido. Depois que der sólido, não pode mais. Para dentro. Pronto. Tá pronto o meu brinco, né? Um brinco que você pode, sei lá... Fazer de... Tá meio sem medida. Mais ou menos, tá? Tá com medida. Eu sempre gosto de colocar a medida da espessura. Tudo isso aí que vocês... Usa bastante... Com o gancho, né? Pode fazer um brinco assim com o gancho, ó. Fica bem bonito. Aqui, pode fazer dois. Ai, ficou grande, eu acho. Ponto nove. Quando é esse, eu quero fazer um desenho, eu sempre deixo a parte que vai na orelha, né, gente? Menor, tá? Porque senão... Fica pesado, né? Fica grosso. Zero nove, zero oito, né? Um eu já acho grosso pro brinco. Vou fazer de novo. Dois. Não vou fazer muito grosso, né? Porque senão fica pesado. Ponto nove. Aí você pode vir até... Aqui, né? A metade. Ponto nove também. E aí você tem um ganchinho, né? Com um detalhezinho, tá? Mais. Estou perguntando como é que o brinco fica preso nessa pérola? Como é que a pérola fica presa? Aqui tem que ter a copilhazinha, né? Eu fiz a copilha no outro. Se for furo inteiro, mas não usa, né? Você teria que usar a metade. Se for meio furo, tá? Normalmente é meio furo. Tem que ter a copilha aqui, tá? Não se esqueçam, né, gente? Não pode ficar no ar, não. Vou fazer a copilhazinha. Ops. Estou fora do lugar. Pera aí. Vou fazer aqui. Não, Eliane. Olhômetro, né? Aqui. Aqui. Pode usar o Revolve também, tá? Pra fazer. Eu vou sair do lugar aqui. Superfície. Fossego. Ou fazer uma... Ou você pode fazer... Pode fazer isso fora do lugar. Você pode fazer também... Aí eu tô... Tô criando aqui junto com vocês, tá? Que pode ficar bonito. Faz assim, mas faz ela vazada também, né? Com esses mesmos desenhos. Fica bem legal. Acho que vai ficar bem legal. Quando eu estou criando, né, gente? Eu... Muitas vezes eu já projetei alguma coisa e tal, mas eu mudo de acordo com o desenho, tá? Que eu tô fazendo e... De acordo com o gosto, né, da aprovação também do cliente. Então, tem que ter essa copilha, tá? Então, pra fazer este, tá? Eu farei da seguinte forma, né? Ou tem que fazer em partes. Se for fazer borracha, claro, né? Tem que fazer em partes, tá? De qualquer forma, isso não pode sair, né? Porque senão, como que você coloca a pérola lá depois, ó? Ficaria assim. Faria isso separado, com encaixe, tá? E solda, né? Tem que ter uma solda. Não dá pra sair de uma vez, tá? Isso não. Ainda tá meio que grande, pequena a minha pérola. Dá até pra pôr uma pérola maior, ó. Pronto. Então, com esta ferramenta do revolver, você... Nossa, você pode fazer tantos desenhos e as pessoas esquecem muito dela. Eu percebo que esquece. Outro dia eu tava fazendo uma florzinha com ela, que ficou super bonitinha. Foi alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui rápido. Aqui, tá? Fiz isso aqui, certo? Superfície, revolve. Eixo aqui. Esse, o eixo é aqui. Aí, a distância não tá no fuzil. Eixo aqui, tá? Aí eu peguei aqui e fiz assim. Ó. E aí você faz... É... Flow. Ó, é... Vou lá. Ok. Aí você consegue depois, né? Você pode ir mexendo nas folhas, ó. Tá vendo? Depende da curva que você faz. E não precisa fazer inteiro, né? Não é só 360 graus, tá? Você pode usar qualquer grau, né? Você pode usar a sua criatividade pra fazer um monte de modelo diferente. Mais ou menos isso aqui, que eu não me lembro bem como que era. Aí, revolve de novo. Eixo. Aí você pode fazer uma maior agora. Ó, por baixo, tá vendo? Aí roda diferente, né? Ah, quatro. Ficou legal. Cinco. Vendo? Claro que, se você fosse fazer na pérola, né? Você poderia, por exemplo... Ó, aí tudo que você fizer aqui, vai fazer lá, tá? Olha lá. O pessoal fica perguntando, ah, como que eu faço uma orquídea? Como que eu faço uma flor? Dá pra fazer orquídea com essa ferramenta, tá? Ó, tudo que eu fizer aqui na curva original, vai fazer no... Em todas, né? Vocês estão vendo que tá indo em todas as peças, né? Aí você pode fazer, obviamente, em partes, tá? Dá até pra pôr uma pérola também, né? Ó, fica bonito. Ah, mas agora eu quero só fazer o... Depois que você fizer a pétala, aqui, por exemplo, e quiser recortar, também pode, tá? Corta um desenho redondo nela, né? Eu vou lembrando as ferramentas que eu conheço. Aí você pode vir aqui... E fazer isso, ó. Ah, depois que você definiu o desenho... Trim. Cadê meu trim? Olha, eu tô lenta, peraí. Trim. Isso, aí já ficou. Viu? Olha lá. Foram todas, né? Que eu cortei a original. Você pode fazer reto e depois usar a sua criatividade pra fazer uma pétala diferente, né? Trim, tá? Vocês viram que mesmo oculto, né? Todas as peças vão, ó. Tá? Olha lá. Mesma coisa com essa grande. Você corta reto, que é mais fácil, e depois você abaula, tá? É, recorta com o desenho que você quiser. Aqui também daria pra pôr uma pérola, né? Bom, estamos chegando aqui às 22 e 30. Vou falar hoje quem tá por aqui, né? Que é o 1.0, tá? Hoje eu mostrei algumas ferramentas bem simples. Ferramentas que eu ensino no básico aqui, no curso básico. Aqui é só mesmo como usar de forma criativa uma ferramenta simples, tá? Uma ferramenta básica. Usar de forma criativa. Ah, quem já imaginou fazer com o Revolve um brinco assim? Parece super difícil, né? Parece... Caiu, Pri? Apareceu uma mensagem aqui? Não. É... Parece um desenho super complexo. E é apenas uma curva, gente. Com uma curva você faz esse desenho aqui todo, né? Então, isso eu... Realmente, o Joia 3D Perfeito é 1.0. Pra quem não sabe desenhar, pra quem quer aprender do zero, né? Vai do básico ao intermediário, porque eu entro um pouquinho na cravação, bastante. É um curso super intensivo, que são três vezes por semana. Terça, quarta e quinta, das 18h30 às 20h30. Então, vai bem em cima dessa aula que eu dei hoje, tá? Parece difícil, mas é tudo ferramenta básica, tá? Todas as ferramentas são básicas aqui. É... Doze joias de mercado e fácil aprendizado, né? As aulas ficam gravadas. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Quantas vezes quiser, um aluno pode assistir. Vou mostrar um. O outro que eu fiz. Esse também foi com revolver. Olha esse anel. Eu fico apaixonada com esse anel. Revolver, tá? Eu fiz o revolver. Rodei. E depois... Ah, trabalhei com... Com queixo. Edit. Cortei e fiz essa borda. Criei hoje esse anel. Já posso vender ele, tá? Eu criei. Estava brincando aqui. Literalmente brincando. E fiz esse anel. Super... Parece super difícil. É... Revolve, gente. Mais nada, tá? Revolve. Você tem a curva. Você projeta. Amassa. Entorta. Tem que compor as ferramentas. Usar as ferramentas de transformação. Porque o pessoal usa muito mal, né? Usa... Fica muito engessado, né? Eu não quero que vocês fiquem engessados. Meus alunos têm que deslanchar e usar a criatividade mesmo. O Joia 2D... 3D... O Joia Perfeita 2.0 é o avançado que eu lancei há três semanas atrás, né? As inscrições já estão abertas. Já tem pessoas matriculadas, tá? É pra quem já sabe desenhar. Pra quem quer aprimorar técnicas em joelheria. Às vezes eu vou ensinar numa aula a ferramenta que vocês já estão carecas de conhecer. Mas não sabem como usar, por exemplo, o Revolve. Olha esse chanel. Somente Revolve, tá? Conteúdo é extensivo. Pra vocês terem mais tempo de treinar. Então, é uma vez por semana. Uma vez por semana. Vou mostrar os brinquinhos que eu fiz enquanto isso. Uma vez por semana. De todas as segundas-feiras, né? Já emenda aqui com... Já emenda com a aula ao vivo, tá? São 12 aulas das 18 às 20 horas. Por que toda segunda? Porque segunda-feira, vocês estão com a cabeça fresquinha, né? Ninguém tá com a cabeça quente. E dá tempo de treinar. Sim. Vai ser um curso puxado, tá? Se você não tiver com tempo agora, deixa pra entrar na outra turma. Porque vai ser um curso que eu vou exigir muito do aluno. Vou pegar no pé mesmo, tá? E é necessário fazer um teste de conhecimento. Pra que eu possa avaliar o nível de conhecimento que o aluno tem. Pra que ele possa aproveitar bastante a aula, né? Não só ele, como todos os colegas, tá? Vou mostrar mais um. Eu tinha feito todos esses aqui, ó. Esse também é só pipe. Amanhã eu vou postar todos que eu fiz, tá? Todos os brinquinhos só pipe, tá? Pipe reto, entortei aqui, coloquei a tarraxa. Deixa eu ver mais um outro aqui, que eu não tinha mostrado. Ah, esse também eu fiz agora no final do dia. Um solitário de pérola, tá? Somente extrusão. Fiz o desenho aqui do lado e fiz a caixinha, tá? Esse pode ficar sustentado aqui. Tem que fazer um pininho no meio pra pérola. Porque esse aqui nem tá meio acabado, não. Esse aqui eu fiz... Deixa eu ver aqui. Esse aqui que tá com pedra. É. Pode fazer com as pedrinhas também assim, ó. Olha que bonito que fica, tá? Aquele mesmo modelo, ó. Eu vim e fiz com... A pérola. Usei shell aqui, tá? Dá pra usar shell aqui em cima também. Gente, parece super difícil, não parece? Esse anel eu fiquei assim, gente, olha. Se a pessoa olhar pra esse anel, vai ficar imaginando como que desenhou. Somente extrusão com... Somente extrusão com quente, tá? Só. Eu fiz um sub-D também, mas o sub-D eu vou guardar pras próximas aulas. Esse também, ó. Um brinquinho. Esse brinquinho só de pipe. Esse aqui eu fiz meia cana, tá? Não usei sweep. Não usei sweep 1. Não usei sweep 2. Olha as ferramentas que eu usei hoje. Curvas, né? Que a gente sempre vai usar. Curvas. Revolve. Extrusão. E pipe. Tá? E boleanas, né? Boleanas. Diferenças. Sempre. Esse é um brinquinho, ó. Super bonitinho. Já pode sair fabricando ele aí. E um dia você faz uma coleção de pérola. Com certeza. Com conhecimento, né? Que... Com as ferramentas que eu ensino aqui. Vocês podem fazer... Eu nem fiz os flows aqui. Porque eu falei que eu não ia usar flow hoje. Ó. Tá? Aqui também. Ó. Certo? Extrusão e flow. Tá? Uma coleção inteira de pérolas que você pode fazer em duas horas. Enriquecer seu portfólio. Colocar o render aí pra... Pra... Pra teste, né? Colocar um render. Deixa eu pegar esse aqui pra fazer um... Não sei quem pediu o render. Esse ainda está aqui. Render Contents. Pérola. Ó. Essa pérola tá bonita, hein, Tiago? Metal. Vamos fazer um. E mudou muito. Yellow gold. Material. As vão ficar boas não, porque estão sem furar. Ah, tem um pininho, hein? Quem estava perguntando do render, tá? Primeiro passo do render, né? Eu já falei aqui em algumas aulas. É o mapeamento, tá? Não pode esquecer de mapear. Vou roubar esse diamante aqui. Isto. Certo? Ah, uma coisa. Eu estava dando a aula de render essa semana. Gente, não pode esquecer de vir aqui, ó. No... É... Options, tá? E trocar. Dentro dos círculos... Ó, se você está usando a CPU ou está usando a placa de vídeo. Nesse computador, eu já observei que usando a GeForce fica melhor, tá? E... Ó, oito gigas, né? De memória de vídeo. Vem aqui e deixa esta opção. O modo renderizado, gente, é o... Rei três. Tá? É esse aqui. Ficou esquisito, né? Vou vir aqui e vou mudar. Using... Tem que ter environment. Sempre, tá? Se não tiver, não reflete. Legal. Ah, hoje tá aparecendo, Pri. Os meus aqui que tinham sumido. Vou deixar o fundo solid color branco. Ah, tá refletindo o chão, né? Por que não fica... Ah... Branco. Ops, branco. Se você deixar o... Quem perguntou aqui... Me desculpa, gente. Foi no início que me perguntou do render, tá? Tá? É, vê aí, Pri. Olha que fantástico. Gente, fiz nada. Peguei o material que o Thiago me passou, a pérola e o diamante que eu até peguei aqui do Free Gel porque não tá furado e às vezes fica meio falso, tá? Não pode esquecer que o render real é Retrace, tá? Retrace. Agora, habilitar a placa de vídeo. Não se esqueçam. Sempre vai ter a opção aqui do Environment que você pode girar, né? O que que é? É o... Meio ambiente, né? Como que o seu meio ambiente reflete na sua joia, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Automático. Não, não foi o Hebert mesmo. Foi o Hebert mesmo. Foi o Hebert, né? Foi assim. É? Não, não, ele tá aí. Tá? Hemisférico, tá? E aqui, você pode mudar como o ambiente reflete na sua joia. Eu não tô vendo aqui onde que eu tô. Isso. E aqui, os ambientes têm vários, tá? Hebert, né? Ou pra todo mundo, gente. Peguei essa aqui que é... Vou pegar... Vem pronto aqui no rino. Tem uns legaizinhos aqui, tá? Eu tenho usado bastante aqui do rino mesmo. Dá pra carregar outros. É sempre o que tá aqui em amarelo, tá? Ó. Vai refletir? Vai refletir como a sua joia... Como a luz reflete na sua joia. A grosso modo, tá? Às vezes eu uso o Estúdio G. É teste, né? Eu falo que... Render é um teste de paciência também, tá? Porque precisa... O Divino perguntou como é que faz pra abrir tá na placa de vídeo. E o Hebert falou que começou a usar o Quixote hoje, pra fazer render. Você acha uma boa ferramenta ou prefere o rino? Bom... Vamos lá. Aqui, ó. Refletiu muito branco no chão. Preciso ver o que que tá. Eu uso Quixote também, tá? Vou ser sincera com vocês. Eu tenho o Quixote, né? Eu comprei a licença do Quixote. Nós temos aqui na empresa. E é fantástico, né? O Quixote tem ferramentas que o Rino não tem. O que é interessante é que o Rino, por mil dólares, que é o comercial, você tem todas as ferramentas. Você já tem todas as ferramentas. Sem precisar gastar nada com outro programa, tá? Diferença que eu percebo. O Rino tem que ter uma boa placa de vídeo, tá? Se não tiver uma boa placa de vídeo, vai ficar lento, né? E vai demorar, tá? Os testes que eu já fiz aqui, que eu tenho vários computadores e eu testei em várias máquinas com diferentes placas, né? Eu tenho o mais antigo, tem esse aqui que eu tô, que é bem novo, que é uma placa top. Faz total diferença, tá? Porque é aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo que é bem pequenininho. Mas a vantagem é que o Rino Sérgio hoje traz essa qualidade que não tinha antes. Então, realmente, dá um resultado bom sem você precisar usar nenhum outro programa, tá? Essa é a minha opinião. A placa de vídeo habilita aqui, ó. Options, certo? Options. No 7, tá, gente? Tô no 7. No 6 também tem, no 5 não. No 5 esquece. O render do 5 não é legal, tá? A partir do 6 que você consegue um bom render aqui no Rino. No 6 tem uma diferença também, mas você pode habilitar. Eu já até esqueci o que é. Aqui, se você tiver mais CPU do que placa de vídeo, habilita aqui, ó, tá? Aqui, ó, habilita o CPU. Nesse computador aqui não deu muita diferença não, tá? De velocidade não. E aqui pra você configurar OpenGL, tá? A qualidade e tal, você pode ver se carregou mesmo a placa de vídeo. Pelas configurações do fornecedor do Rino, tem que ser uma RTX, né, Pri? Que eles recomendam. Recomendam, tá? Recomendam uma RTX. Nossa, nem sei, não. Eles recomendam. Aqui ainda falta fazer uns ajustes, mas acho que ficou bem legal, ó. Tá vendo? Já deixei com mil. Tá vendo? Com mil, você deixa bem liso o fundo. Olha como ficou bom. E... Você pode também mudar aqui pro preview, né? Vou deixar só 100 no preview, tá? Aí ele faz o preview, ó. 100. Ah, ficou legal. Você vai ver todas as cores, todas as reflexões. Só vai ver um pouquinho o granulado, tá? Aqui você pode parar. Ó, já fez 100. Ah, já vi. Ficou legal. Isso mesmo. Vem aqui no Captura. To File. E aqui você pode configurar de verdade pra qualidade, tá? Fazer o clique da sua foto, né? Pode deixar o fundo transparente. Nesse caso pode, porque eu não setei fundo, tá? Eu recomendo uma placa de vídeo dedicada. É dedicada, com certeza. 4 GB de memória RAM, ou superior. Não fala qual que tem que ser, não. Tem que ser no mínimo 4 GB de RAM. Assim, memória RAM, com certeza. No próprio, nos outros já precisavam, tá? Nas outras versões já precisava de uma boa memória RAM. Aqui... O GTX rola bem. Aqui a gente coloca o que não é o GTX. Quanto maior o número de DPIs, melhor. Quanto maior o número de passes, melhor também, tá? Aí você pode reconfigurar, deixar transparente. E aí ele vai fazer o cálculo. Vai, né? Anel, perla. Para que seja transparente, sempre PNG, tá? Não se esqueça disso. Sempre tem que ser PNG. E o PNG você sempre pode transformar no JPEG. Ao contrário, não é tão simples. Aqui já tá processando, tá? Então tá processando com 500 passes. Não é essa resolução que tá aqui na tela. Tá processando aqui embaixo, ó. 12%. Eu deixei meio alto, né? Será que eu troquei lá o... Na... Aqui dá pra ficar melhor, tá, gente? Dá pra refletir melhor isso aqui, que eu não mexi muito. Depois que você configura uma template legal, você pode salvar, né? Pode salvar e importar pra dentro dessa template as outras joias. Pra não precisar fazer toda vez... Toda vez fazer tudo de novo, tá? Agora que começou. O render. Já foi, eu acho. Deixa eu ver se já foi. Ah! Já foi, gente. Vocês acreditam? Foi super rápido, né? Já foi processado o meu aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pro... Pro render, ó. Vou mostrar pra vocês que não tá compartilhado, senão vocês não conseguem visualizar. Ó, o que eu fiz transparente, né? Aqui é o render, já tá 500, tá? Deixei 500, que é uma boa qualidade. Então, esse é bem realista, né? Vocês não precisam gastar com nenhum outro programa, usar o Rino, investir numa placa de vídeo. Boa, tá? Faz bastante diferença. Isso eu já comprovei aqui. Ok? Peraí. Tô cortando a minha testa aqui, peraí. Bom, gente. Vamos ficar por aqui. Mais uma aula aí pra vocês, ó. Ativarem a criatividade, tá? Hoje foi uma aula mais de criatividade do que de ferramenta. Usando o que você já sabe. Não precisa saber muitas ferramentas pra desenhar. Começa com o que você já sabe. Mas sempre pensando nas medidas, nas proporções, no objeto como um todo, né? Na joia mesmo. Porque... Ah, vou desenhar de qualquer tamanho, depois eu escalo. Não. Tá? Tempo todo eu trabalho proporcional com medidas pra que eu vejo um resultado real, né? E com a impressora você imprime e já pode ver o desenho na hora, tá? Pra... Se desenha de manhã, né? Aquele... Aquele pingente da semana passada, eu desenhei na parte da manhã, de tarde já tava aqui impresso. Então, essa é a ideia. Agilizar o processo, mas de forma consciente, né? De forma produtiva. Um grande erro que eu vejo muitas vezes é construir do jeito errado e ficar pouco produtivo. Fica pouco produtivo, ai, não funciona, ai, não deu certo, né? Aí desanima. O que eu gosto de colocar é faz que vai dar certo e quanto mais certo dá, mais você fica animado e tenta melhorar, né? Aprender coisas novas. Depois que eu aprendo uma, já... Ok, já sei isso. Manda bala aqui, vão aprender mais, tá? E usar a criatividade, né? Sem medo de errar, tá? Quem fizer algum desenho da aula, me marca, tá? Só lá no Instagram ou no Facebook. Então, relembrando, estão abertas as inscrições do Joia 3D Perfeita 1 e do Joia 3D Perfeita 2, tá? O Joia 3D Perfeita 1 começa... Hum, que dia? 23 de junho. 23 de junho, certo? E o Joia 3D Perfeita 2 vai... Já tá fechado, tá? Porque nós já temos bastante alunos. Bastante, assim, é um número limitado de alunos nesse curso. A gente não vai abrir pra muitos, tá? Mas já tá... Já fechado. Já tem mais da metade, né? Já tem mais da metade fechado? Mais da metade. Tem gente fazendo teste. Então, assim, já vai existir. Porque já fecharam, né? Eu falei que com quatro eu faria e vou cumprir a minha promessa. Já tem quatro, com certeza. Tá? A gente tá quase no limite. A aula tá... Já estamos quase no limite porque a gente não vai abrir muitas vagas porque eu vou ter que dar uma assistência bem mais de perto, né? No avançado. Essa é a ideia. Eu falei pra vocês eu quero fazer esse curso, né? Então, eu falei com quatro alunos eu vou fazer porque eu quero fazer e eu acho que vai ser uma experiência boa pra mim também. Vou aprender, né? Vou aprender muito. E... Então, já tá aí. A turma já existe, tá? Então, quem quiser se inscrever tem que ser uma semana antes, né? Porque tem que fazer o teste, tá? Até dia 21 pode se inscrever porque tem que ter uma semana pra fazer o teste. Falou? E o Joia 3D Perfeita 1 conhecimentos básicos, né? De informática lógico, se eu souber desenhar rinoceros e joalheria ajuda muito, né? Ajuda, melhora mas é pra quem tá começando do zero mesmo. Tá bom? Segunda-feira eu tô aí, tá? Se vocês... Os dois cursos estão na descrição? Os dois cursos estão na descrição fala com a Pri no WhatsApp tá? Tem link, Pri? Tá lá, tá na descrição Tá na descrição o link pra inscrições do WhatsApp O que é isso? Pri, você ligou a máquina? Ligou a impressora, hein? Vai dormir aqui a impressora vai dormir trabalhando essa é a vantagem 24 horas, tá? E nos vemos segunda-feira às vezes a gente demora a mandar mesmo porque tá sempre correndo aqui a gente tá sempre correndo tá? Mas eu sempre vou dar vou tentar trazer alguma coisa diferente legal pra vocês na segunda-feira no dia que não der eu vou falar de ferramenta vamos falar de processos aqui e vamos fazer mais aulas de criação, tá? É isso aí A semana que vem a gente fala do desafio da joia, né? É, ela vai divulgar Nós vamos divulgar um desafio aí pra vocês tá bom? Gente, boa noite muito obrigada pela presença muito obrigada pela presença de todos eu tava vendo se tinha mais alguma pergunta aqui por isso que eu parei abre ideia pra novos modelos isso mesmo ótima noite pra vocês, gente boa noite Priscila tá dando boa noite aí pra vocês só ficamos nós duas aqui, né? na segunda claro, né? Tchauzinho 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 Tchauzinho